E aí galerinha, beleza? Eu sou o Nolly, bom pessoal, tô passando aqui no comecinho do vídeo pra pedir pra vocês, cara, o seu like, porque esse vídeo ficou muito, mas muito, mas muito legal. E se você for novo aqui no canal, galera, se inscreve pra tá recebendo vários vídeos igual esse de Who is your family, e Who is your daddy, e várias outras coisas, beleza galera? Então chega de enrolação e vamos lá pro vídeo. Nossa Senhora, ai, pera, deixa eu levantar, caraca, meu Deus, eu não lembro de nada que aconteceu ontem à noite, tá, eu acho que eu vou ali embaixo comer alguma coisa, porque eu tô morrendo de fome, hein, caraca, meu Deus, qual é o que foi esse? Ah não, meu pai tá com essas malas do kit de novo, pai, 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 não tá escutando o que eu sugiro? Meu Deus, você tá louco atirando aí do nada? Não, não é, não, não, não é no nada, tá vendo ali, ó, tá cheio de alvo ali, ó, tá vendo aquilo ali agora? Ah, não, ó, pai, de manhã tá atirando nas coisas? É, e tem hora pra atirar agora? Ah, por que, primeiro, por que que você tá atirando? Você não é mais rápido do mundo? Você podia atacar raio, correr, destruir. Não, 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 mas não é só porque eu sou mais rápido que eu vou ficar pelando sempre, é bom eu aprender outras habilidades também, vai que algum dia eu perco minha velocidade, eu já vou saber. Não, fala isso não, fala isso não, imagina. Pai, deixa eu tentar, deixa eu tentar atirar também que eu vou atirar e pá. Ah, certeza? Certeza, eu sou bom no tiro. Cuidado com essa arma pesada, não deixo ela cair. Pai, eu sou muito forte que é isso, ó, eu vou pegar, vai, pode mudar, vai. Ó, e tenta mirar nos alvos vermelhos, tá bom? Não mire em nenhum outro lugar Não atira em nada Tá bom Não aponta a arma pra mim, tá bom? Tá bom Pai, pega E a balha? Eu quero balha Aqui Ó, é pra mirar no alvo vermelho, né? Ai! Não! Pai! No outro alvo vermelho Ah, tá Desculpa que eu confundi Tá, ó Deixa eu... Ai Ai Nossa, pai, eu sou muito bom de mira Olha isso, olha isso Tá, pera, deixa eu carregar Ó, é bom Tá vendo? Tá vendo? Vai aquele de na árvore do meio Na árvore do meio Abre do meio Valeu, filhão Viu? Eu sou muito bom, pai Tchau, mamãe Eu não quero mais picar aqui Não, tá bom Você não pode usar essa arma, mamãe? Por que eu não posso usar, pai? Ó, eu só deixei Pra você sentir Como é que é usar uma arma Uma vez na vida Você é criança Você não pode usar arma Até porque Se você ficar usando aqui Sua mãe me mata Ah, tchau Ô, pai Que barulho é esse aí, pai? Ah, peraí O Superman tá me ligando Peraí, um minutinho, filho Tá bom Alô, é o Superman? Ai, droga O Coringa tá atacando a cidade Ele trouxe Ai, droga Ele tá com kriptonita Ixi, eu acho que o papai Tá bom, eu tô indo pra aí Tá bom, vai te ajudar Não, mas eu tô como filho Eu não posso deixar ele sozinho Ah, tá bom, tá bom Eu levo ele pra lá Ô, filho Tá acontecendo uma emergência Lá na cidade Que eu preciso ir, tá bom? É, me explica direito, pai Ih, você vai deixar o shortinho aqui Do nada, assim? Não, eu não vou É que, ó Bora indo Vem cá, vem cá Me segue, tá bom? Bora pro lado daqui mesmo Ai, eu vou pro lado daqui Ai, pai, eu vou pro lado Ai Ai, tá Pronto Tô aqui O Felipe O Coringa O Coringa tá atacando a cidade O Superman foi tentado Tem o Coringa Sendo que o Coringa Eu vou ficar com o ovelho ali Canhá, o Coringa Você que é a filha do Superman? Você que é a filha do Superman? E da Mulher Maravilha? Hum, você é o filho do Flash? É Você tava sabendo que eu vinha? Sim, sim Ah, que legal Pode entrar Pode entrar Nossa, eu achei sua casa muito bonita, sabia? É maior que a minha Quer que eu te apresente ela? Ah, pode ser Tá bom, vem, vem Vem aqui Tá bom Vai começar por onde? Aqui Aqui, vamos começar por uns peixes Esse aqui Esse aqui é Jubileu, ó Esse laranjinho Qual? Ele parece o Nemo Não parece? Olha o Nemo É o Nemo Que legal Parece mesmo Aham Eu não tinha percebido isso E esse aqui é o Lineu, ó Esse aqui, ó O Lineu? Cadê o Lineu? Qual desses? É o azul? É esse O azulzinho, ó Do meio E esse aqui, o roxinho, é qual? O roxinho é Jubiscré Jubiscré Ah, é menina É Jubiscré Oi, Jubiscré É, até sempre Ah, legal Gostei Legal, né? Aham Vem cá, vem cá Vou te apresentar agora a sala Nossa, que massa Nossa, tem um piano aqui, ó É você que toca piano? Uhum É, mais ou menos Eu faço aula Ah, tá Legal, gostei Aqui é a sala Onde a gente se reúne Ah, e aqui, ó É a cozinha? Mesa de adiantar Ah, tá Entendi Não, bonito Gostei, ó Eu acho que, ó Tá vendo ali, ó Vem cá, ó Tá vendo ali, ó Aqui Daqui, ó A minha casa é depois dessa Você pode ir lá qualquer dia Brincar comigo Se você quiser Obrigado pelo convite Pode ser Tá, vamos lá, então Porque é muito legal Ela achei, tipo Não é tão grande Igual a esse aqui, não Mas é legal Ah, tá bom, então Vamos lá Me sai aqui Me sai aqui Uhum Aqui É a cozinha Essa aqui, ó Cozinha aqui, ó Ah Ah, tem outra mesa Sim, tem outra mesa A gente tem várias mesas espalhadas aqui, ó Legal, gostei Legal Aqui, ó Vem comigo Aqui tem a televisão Que a gente senta aqui, ó Pra assistir às vezes Ah, entendi Dá pra ligar? Deixa eu ver se dá pra ligar Aqui, dá pra ver, ó Liga Ah, dá pra ver o He-Man He-Man Dá pra ver Nada E dá pra ver o Gatinho Eba Gatinho Tá, não gosto de TV, não Pronto Já é, quebrei Viu como eu sou forte? Nossa Verdade Eu sou rápido também Quer ver como eu sou rápido, ó Quero, quero Eu vou ali e vou voltar rapidão, ó Quer ver? Tá, tá Quero, quero Um Dois Três E já Viu? Oxe, nem vi direito Sem ir lá Então, eu já fui e voltei De tão rápido que eu sou Legal, né? Caraca Legal Muito legal Ah, entendi Vem aqui, ó Deixa eu apresentar a biblioteca Onde a gente lê livros Olha Aham E aqui mexe no computador também Pra saber das notícias da cidade Nossa, deixa eu ver se tem um livro aqui que eu gosto Deixa eu ver Não, tem não Tava procurando livro aqui Mas não tem não Ah, mas também tem um monte aqui, ó Depois eu vou ver Tem mesmo Vem ver aqui, ó Vem ver aqui é o computador E a gente fica sabendo das notícias da cidade Tá acontecendo alguma coisa Ah, você joga Minecraft aqui, ó Dá pra mexer Jogar Minecraft, né? Ó Aqui, ó Ah, esse é o de Minecraft? Aquele ali é da notícia? É, aquele é da notícia Esse aqui é do Minecraft Ah, entendi Eu gostei, gostei Tá bom É, tá Nossa, aqui é grande, hein? Tem muita biblioteca Calhaca Muito legal, né? Aqui tem vários quadros também Nossa, que legal Não, esse quadro aqui é feio Eu não gostei, não Esse quadro aí é muito feio Não gostei Eu gosto desse quadro Seu amor é muito mau gosto Tem que falar pra trocar, assim, uns quadros, ó Bota um quadro do melhor super-herói Do Flash O Flash é o melhor super-herói Sabia? Não, é o Superman Não, é o seu Flash Não, é o Superman Ó, quer dizer, o Flash O Flash, ó Quem é mais rápido? Quem é mais rápido? Ah, o Flash Mas o mais forte é o Superman Ah, mas e aí? E se fosse numa corrida, quem ganhava? Hein? E se fosse numa luta, quem ganhava? O Flash, porque ele corria e não lutava Pronto, viu? Tá bom, tá bom, tá bom Vem cá, vem cá O que tal? Vem cá Que tal a gente Você Eu te levar pra visitar o quarto da minha mãe O que que tem no quarto da sua mãe? Só uma coisa muito legal lá Uma passagem secreta Ah, mas não é errado a gente ir lá, não? Não tem problema? Não, não A gente pode ir lá Certeza? E se ela chegar e ver a gente lá O que que ela vai brigar? Não, não, não Ela não vai chegar Vamos lá, vamos lá Tá bom, vamos então Nossa, meu Deus Se der problema, hein Não vai não Não vai não Tá, é por onde? Ela não vai chegar agora Aqui, ó Aqui, escada Vem, vem Cuidado Vamos subindo Caraca Tem mais alguém na sua casa Ou só você? Empregado Sei lá, alguém Nós dois agora, né Então Eu e você sozinho Cuidado Cuidado Tá bom Já vi Aqui, ó Cuidado Não mexe em nada Ai, tá bom Ai, meu Deus Que medo De errar alguma coisa Ai, que bom Aqui, ó Quatro dela, ó Nossa, que legal Gostei Tem mais computador, hein Vocês são ricos Tem Lá minha casa Só tem pouco Tem 10 computadores Só 20 tablet 50 celular Caraca É, massa Vem, vem Ó, vem agora Cuidado Cuidado Tá bom Tá bom Deixa eu ver Vai, vai Ó Vem, entra Entra, entra Ah, eu não quero não Eu não quero não Vai, vem Vem, você vai gostar Entra, vamos Ah, tá bom Então Eu vou entrar com você Tá bom Vamos Tá, vai Ai, meu Deus Que medo Que medo Que eu tô Tá bom Deixa eu fechar Ai, tá Agora Só brincar Você clica aqui Desce, ó Ó Desce, desce Cadê você? Oi Eu tô aqui Onde? Clica no botão Esse aqui? Ai, meu Deus Eu tô com medo Eu tô com medo É só clicar Vai, vai Vai, vai Ai, vai Nossa, que legal Teleportei Eu tava lá Agora tô aqui Agora É Nossa Tem um montão de roupa Dele A armadura Deve ser mais legal, né Sim, muito legal Tá na minha casa também Tem 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 Uma sala Sem de armadura Do meu pai Aí de vez em quando Eu uso e saio correndo assim Rapidão E o povo pensa Que sou eu Que é ele Tá ligado Hum, entendi Legal Ó, mas Sério Eu gostei desse lugar aqui É legal, né Aham Bem escurinho Tá só eu e você Aqui, né É verdade Vem cá, vem cá Posso te perguntar Uma coisinha Pode Vem cá, vem cá O que? É, eu queria saber Se você tem namorada Namorada? Não, namorada Eu não tenho, não Não? Não Hum Vou saber Você me beijou É É Vem Meu pai não pode Ficar sabendo disso Senão ele vai me matar Fica só entre nós Fica só entre nós Aqui não tem câmera Ah, tá bom Ó, você promete Não contar pra ninguém? Só se você prometer também Tá, então Júlia de dedinho Toca aqui, ó Aqui, ó Pronto, pronto Ó, tá prometido agora Não pode falar pra ninguém É só eu Eu e você Pode saber Hum Tá bom E pra sair daqui agora Como é que a gente faz? Vem comigo Tá bom, vamos Entra aqui, ó Ó Pera, é só Ai, é só Correndo? É, vai correndo Corre, corre, corre Não se faz Um, dois, três e Ah